Então aqui pessoal, ó, tem o freio, né, e ele deu uma entortadinha, agora vamos tentar desentortar aqui, essa chave de cano, ó, acho que foi, hein, foi? Já deu, acho que não precisa de mic isso não, e tem ali também, e aqui, também deu uma entortadinha aqui na parada que segura a corrente, pelo que nós estamos achando aqui, a corrente soltou duas vezes comigo, tá vendo uma marca aqui, parece que ela puxou pra frente, ah, foi isso mesmo aqui, tá com midaça aqui, ó, então é a mesma coisa, ah, e tem a bolinha, tem a, tá aqui, né, é, então aqui, ó, Tô, tô, talvez lá na frente tome um pouquinho, tô, não, né? Deve nem soltar o parafuso aqui um pouquinho, ela já ajusta, vamos tentar? Vamos A mesma chave desce Acho que não, hein? Ah, o plástico também, ele deve ter... Excedido É, moldado, né, ficou torto, vai andando, vai esquentando, né, mas enfim, ele tá firme aqui, tá tudo bem Beleza, vamos esticar essa corrente aí? Bora! Fala! Fala! Fala!